Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar aí da semifinal do Mundial. Palmeiras ganhou do Wauwale, né? Classificado pra final. Me espera agora Chelsea e Alilau, né? Cara, a gente vai tentar falar do jogo. Eu vou tentar evitar falar muito de uma hipotética final contra o Chelsea, porque eu não sou muito fã de ficar contando com o ovo da galinha, né? Deixa isso claro. Amanhã tem pós-jogo do Chelsea. Provavelmente vai ter pré-jogo aqui falando o que eu acho mais ou menos que pode acontecer. Eu já fiz um vídeo aí de pré-mundial, né? Do que eu acho que mais ou menos é o encaixe do Palmeiras e Chelsea. Mas vamos lá. Cara, o Palmeiras... O jogo acabou no 2x0, né? Resumindo assim, a gente vai falar um pouco mais da parte tática, né? O jogo acabou muito no 2x0. E eu vou falar pra vocês que eu fiz uma grana nesse jogo, tá? Eu fiz uma grana, né? Porque no ao vivo eu fiz a forra. Mas vamos lá, vamos falar. O Palmeiras veio nesse 4-2-3-1, né? O Palmeiras é um time que começou a temporada testando. Um esquema de três zagueiros ali com o Piqueires. O Piqueires, ele é praticamente... Você vê, eu até tenho que ver. Porque por causa da câmera, aqui não aparece o mapa de calor, mas vou tirar a câmera rapidinho aqui porque eu mostro. Só a comparação. O Piqueires, ele é praticamente um zagueiro, né? Pela esquerda, né? Apesar também que o Marcos Rocha também não subiu muito hoje, né? Mas você vê que o Marcos Rocha tem um pouco mais de profundidade que o Piqueires, né? Eu acho muito engraçado a troca, né? Quando o Piqueires... As poucas vezes que ele vai, é o Rafael que volta um pouco pra cobrir a dele, né? O Palmeiras é um time muito certinho, né? O Abel... O Abel... O Abel Ferreira, ele arma o time de uma forma muito certinha. Eu acho que o grande mérito do Abel, quando eu vejo esse Palmeiras jogar, é... Ele arma o time exatamente de explorar as melhores funções dos jogadores que ele tem. Como ele não tem um 9, ele usa a transição rápida. Como ele não tem volantes muito criativos de dinâmica... O Zé Rafael não é muito esse cara, mas então ele usa praticamente os dois ali como duas âncoras do meio campo, né? É o Danilo, cara. O Danilo é um talento especial, cara. Esse moleque, ele é muito inteligente. Coen sem a bola. Apenas 20 anos. Quando eu... Acho que foi uma matéria que eu fiz no vídeo. Faz tempo esse vídeo. Que eu falei que se o Palmeiras vendesse ele por mais de 15 milhões de euros, me surpreenderia. Cara, hoje eu acho que ele vale mais, velho. Eu acho que o Danilo é porque nessa função da seleção, tem muito jogador bom, cara. Casemiro, Fabinho, Douglas Luiz... Tem uma galera ali que... Porra, até o Alain, eu acho que é um pouco a frente dele ainda. O Alain tá no Everton. Então, cara, se ele fosse convocado, eu acho que ele seria vendido por uns 25 milhões de euros, tranquilamente. O Scarpa foi um pouco mais tímido hoje, né? O Scarpa joga bem afundado lá. O jogo, cara... Tipo assim, não foi um jogo... Nossa, né? Foi um jogo bem morno, né? O Palmeiras aproveitou. Eu acho que o Abel leu bem a equipe do Awawale. Eu acho que o... Dissecou bem pelo jogo que foi contra o Monterey, que eu não vi. Mas eu, pelo que me disseram, foi basicamente esse primeiro tempo deles, né? Fechadinho ali. Eles jogavam nesse 3-4-3, né? Bem definidão mesmo. Um 3-4-3 que recompõe o 5-4-1, né? Aí você via muito quando eu falei... O pequenez é o time que vai muito setadinho, o time do Palmeiras. Por isso que quando eu acho... É o time que eu... Quando o time adversário... Principalmente no caso do Awawale fazia o 5-4-1 pro Palmeiras furar, meu amigo, era difícil. Tanto que os gols do Palmeiras são em transições rápidas. Eu acho que foi a primeira vez que o Palmeiras pegou o Awawale de calça abaixo no primeiro tempo, foi o gol. No segundo tempo, a mesma forma. E no 2-0 o jogo acabou. Mas o Palmeiras ainda... É um pouco do ano passado. Quando pega um time extremamente fechadinho, e esse time tem uma qualidade relevante, é o time que sofre. Mas o Abel Ferreira, ele sabe disso. Ele não é burro, né? O que ele faz? Ele meio que troca passe pra chamar um pouco o adversário. Né? Você vê uma coisa que eu ficava pensando assim. Cara, o Zé Rafael e o Danilo é muito pregado no outro. Empurra mais. Entendeu? Mas eu acho que isso é muito mais analisando da minha forma de ver futebol. Por exemplo, o City, quando ele joga contra um time e ele tá afundado lá, o time tá afundado se defendendo. Nessa faixa de campo aqui, eu falo, imagina o City atacando pra esse lado. Né? Eu tô vendo o nome aqui, mas de tonto, né? Ó o meu mouse, ó. Atacando pra esse lado. Se o time todo se fecha nessa parte de campo, os zagueiros jogam aqui. Aqui no Brasil, e no caso um pouco do Abel, essa trinca de zagueiros que eu peguei ali, eles ficam muito no meio campo aqui parado. Aí fica muito o Danilo. Aí fica muito o Rafael Veiga e o Danilo aqui um pouco mais aqui nos ânculos do meio campo. Aí fica praticamente 5 contra 9, porque o Otamed fica aqui mais na... mais mano ali com o Danilo, né? Então aí fica praticamente um 5 contra 9. Aí, cara, pra você criar alguma coisa... É, aí tipo assim, aí o que ele faz? O Veiga, um cara que se movimenta muito, às vezes parecia que o Veiga tava mais com um falso 9, né? O Rony abria mais pela esquerda pra dialogar um pouco mais ali com o Scarpa, né? Mas você vê o Veiga rodando o jogo, porque se o Rafael e o Danilo ficam mais, eu preciso do cara pra circular o jogo. Esse cara é o Rafael Veiga, ele faz isso muito bem, né? Ele circula muito bem e jogou uma partida. Pra mim, o Rafael Veiga foi o melhor em campo. Apesar do Dudu, o Danilo, eu acho que o Veiga foi o melhor em campo, juntamente com o Danilo, velho. Aí, 25 minutos, jogo bem mono. Palmeiras tinha a posse de bola, mas sofria pra criar, né? Palmeiras, como eu falei, bem definitivamente, até as movimentações do Veiga e do Rony ali, você vê que é um pouco previsível. Acho que nesses 25 minutos faltava um pouco mais o Dudu. Tanto que o Dudu aparece pro jogo, o jogo acaba, né? Então, tipo assim, teve um lance que ele sai da direita, ele sai arrastando a bola. Ali, eu acho que os caras perceberam como abriu a defesa do Awali. Porque ele saiu. Por quê? Porque o Awali tava marcando muito homem a homem no último setor do campo. Você vê, o Awali ficava no 5-4-1, eles largavam o meio-campo. Foi aí, Palmeiras, 5 com o meio-campo. Você viu o Rafael Veiga e o Zé Rafael Danilo praticamente sofrendo zero pressão. Qual foi a pressão que os caras de marcação, que os caras fizeram no Marcos Rocha, no Piqueires, no Luan? Nenhuma. Ficava lá, até que eu ficava pensando, né? Porra, esses volantes estão muito pregados. Porque os caras ficavam lá no meio-campo. Aí, tipo assim, aí o que acontecia? Faltava muito essa movimentação. Aí, no último terço, por causa dos dois alas e os dois zagueiros, ficava muito o embate homem a homem. Mas isso que traiu um pouco o Awali, aí vem um pouco de time de região pouco atrasada, taticamente. Homem a homem é um mau negócio? Não. Mas o homem a homem só funciona quando você sai do homem a homem pra zona, no momento certo de você ir pra marcação zona. Tanto que, vou comentar o gol, eu vou explicar isso melhor, né? Aí, tipo assim, por que eu falo de empurrar mais o Danílios e o Rafael? Porque é um meta um pouco mais Baia. Porque o Baia bota ali, aí os três, né? Ficava os dois zagueiros, o Kimmich um pouco mais à frente ali, armando o jogo. E, meu irmão, todo mundo dá pra frente. E joga com risco. Mas aí eu falo, é uma forma minha de ver o jogo. O Abel Ferreira não é assim. Ele vai ficar com os três homens, vai ficar com os dois homens e vai ser um pouco mais cauteloso. É a característica dele. Nada contra ele. Não é muito meu estilo, mas... Eficiente é. Tá aí, né? O Awali se fechava, né? Se defendia, esperava um contra-ataque, uma bola boa. Eles marcavam muito homem a homem, como eu falei, né? Acompanhava até o fim, por isso que se não é o Dudu que eu falo. Ele vinha e arrastou dois, três com ele, entendeu? Muito cuidado com os pontos do Palmeiras, Dudu e Rony, né? Não pressionava muito o meio campo, como eu falei, né? E aí, aos 37 minutos, um belo passe pro Dudu, que pegou a defesa mal posicionada. Por quê? Na hora do lance do Veiga, eu tenho certeza, você, torcedor palmeirense, que achou, ah, tá impedido. Mas lá, quando você vai ao replay, lá em cima, tava dando condição. Por quê? Porque o cara, o zagueiro, tava marcando em cima, o Rony, no homem a homem. Por isso que eu falo, a marcação homem a homem, ela é efetiva. Mas vai ter, olha, você vai ter que sair da zona. Porque se ele fosse um cara inteligente, estaticamente, ele teria saído junto com a defesa. Na hora do toque, o Rony e o Veiga estariam impedidos. Mas como ele ficou lá, o cara deu condição pro Veiga, o Veiga finalizou e fez um a zero, né? Praticamente, eu acho que foi a primeira vez, cara, se não ia ficando dois. Foi a primeira vez que o Palmeiras pegou o Awali fora de recomposição, fora de posição. Fez o gol, né? Aí acaba o primeiro tempo, o Awali termina um pouco ali, o PNV atacando um pouco mais. Mas não achava muito o Palmeiras, né? Foi mais ali no finalzinho do primeiro tempo, né? Palmeiras controlou o jogo. Aí, quando faz um a zero, o jogo cai pro sonho do Palmeiras, né? Agora eu vou recompor um pouco mais ainda. E vão sair no contra-ataque, na transição rápida. Tem um jogador inteligente pra isso, por isso que eu falo. O Abel Ferreira, ele arma o time de acordo com os jogadores que ele tem. E aos 48 minutos, o Danilo enxerga o Rony muito rápido. Ele vê o lance antes, né? Ele vê o lance antes, toca pro Rony. O Rony toca pro Veiga. Muita velocidade. Olha a velocidade dos passos. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. O Rony, o Dudu sai livre, sozinho. O Dudu vai, sai sozinho. Finaliza muito bem. 2x0 o Palmeiras. Aí é que o jogo acabou, né? Aí ele faz essas alterações aqui, né? O Sharif, que é o cara que foi o grande responsável lá pela Champions. Africana, né? Cadê? O Sharif, o Fatih e o Abdeca aqui no lado desses três. Aí virou meio que um 4-2-4 do Awali, né? Aí eles foram pra cima, né? Até a aposta de bola no segundo tempo, ó. 70% do Awali. Eles finalizaram. Teram uns 4 chutes a gol. Mas não foi nada muito perigoso. O lance de perigo foi o vacilo do Everton, né? O Everton quase deu uma entregada de paçoca ali, mas o cara tava impedido. Entendi muito o que comentado esse resto do segundo tempo. Depois do 2x0, eles vão pra cima. Obviamente precisando do resultado. Mata-mata semifinal. Agora é ganhar ou... É tipo assim, eu tô perdido por um, perdido por mil, né? Então, vão pra cima. Não arrumaram muita coisa. Aí ele soube tirar o V, colocou o Jailson. Aí ele se fechou um pouco mais. Aí teve o cara expulso merecidamente, né? Dá uma entrada criminosa no Rony. E o Palmeiras se classifica aí. Eu acho que comentando um pouco de Chelsea, o Palmeiras só precisa de um cuidado muito grande. É não levar um a zero. Porque se levar um a zero do Chelsea, eu acho que o jogo acaba. Porque se o Palmeiras é bom em transição rápida, pode ter certeza. O Chelsea também é. Eu já comentei isso aqui muito sobre o Chelsea. O Chelsea é um time que com 2, 3 toques na 4, 2, 3 passos na bola e coloca alguém na cara do gol. A gente é muito bem treinado pelo Tucho, né? Mas também é um time que sofre contra times de linha baixa. Você vê, a gente vê contra o Playmalf. É um time que tem muito bons jogadores, mas péssimos finalizadores. E tanto que o melhor finalizador não tá em uma boa fase, que é o Lukaku. Então, vamos ver como é que vai ser contra o Awilau amanhã. Não gosto muito do sistema defensivo do Awilau. Além de 4, eu acho meia bomba. Vai ter o Coelho já ali pra dar a defesa. Mas a gente vai ver como é que vai ser amanhã. Awilau e Chelsea. Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.